Pli! Pessoal, a Gi chegou aqui na área pra mostrar uns produtos pra vocês, que vocês não fazem nem ideia de quanto eles são bonitos. É um produto mais lindo que o outro. Nossa Senhora, gente do céu! E pra montar essa mesa aqui, eu não sabia nem por onde eu começava, mas a gente tem que começar e bora começar pelo começo. Gente, peraí. Eu tô... tem tanto produto na mesa que eu tô até meio sem espaço. Deixa eu abrir espaço aqui. Deixa eu abrir espaço pra mostrar essa belezura aqui. Aí, vamos fazer uma arte aqui que já era pra gente ter feito antes de começar. Olha essa boleira. Faz assim agora. Nossa! Antes de começar, para tudo. Olha só. Regrinhas aí pra ver o vídeo, hein? Curte o vídeo, certo? Se inscreve se não for inscrito, tá bom? E aí, a gente tem as nossas redes sociais. E mãe caseia agora no YouTube, Facebook, Instagram e nosso site de vendas, tá? Anotou tudo aí o recado? Já curtiu o vídeo? Curtiu? Curtiu? Curtiu, hein? E ativa o sininho aí pra vocês receberem as notificações dos nossos vídeos. Pra comprar com a Gi, 19-963-788-54. E aqui, gente, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó. Tem meu número. É! É! 19-963-788-54. Tá? É só você adicionar esse celular na sua agenda e mandar um oi pra mim no WhatsApp. Tá bom? Esse número é meu. Fala comigo. Beleza? Combinado? Não quero ninguém deixando no comentário assim. Gi, qual é o seu telefone? Gi, como eu falo com você? Tá bom? Não fiquem bravas comigo. Mas aqui embaixo, ó, 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 ó. Tem o número da Gi. Tá bom? Vamos voltar aqui pra essa boleira muito feia. Essa boleira muito feia da Tupperware. Eu estou encantadérrima. Eu... Lá no seminário, gente, tinha os produtos. Eu tirei foto, mostrei pras clientes, né? Pra minhas clientes que compram comigo. Elas tinham, né? A listinha logo no começo. Escolheram os produtos. Inclusive, tem bastante produto vendido aqui já, né? Então... Foi bem tranquilo. Mas assim, é diferente. Porque as peças estavam tudo pregadas lá. Não podia, sabe? Não podia pegar na mão. E aí, aqui chegou. Agora tá na mão da gente. Aí a gente vê, a gente acha lindo. Mas ainda, né? Porque olha só. Tá vendo aqui? Tem essa travinha, certo? Travinha abaixada. Leva de um lado pro outro. Seu bolo, né? Aí, eu quero soltar, né? Quero tirar essa tampa. Aí, aqui, ó, eu levanto. Tá vendo? Levantei a travinha. E aí, eu tiro a tampa com facilidade. E olha aqui que linda. Tá? Ela, deixa eu fazer uma arte aqui. Que olha, eu nem vou falar a verdade. Eu nem tiro. Gente! Olha que legal! Olha só. Vamos falar que você fez um bolo seco. Né? Aqueles bolos mais sequinhos. Que você só vai colocar aqui e vai pegar. Ou quiser cortar. Enfim, né? Você põe aqui. Tá? Tipo queijeira, gente. Travou, você leva de um lado pro outro. Aí, você fez aquele bolo que tá cheinho de calda. Que eu nem gosto. Nem cuito. Sabe aquele bolo cheio de calda? É o que eu mais cuito. E aí, você põe desse lado aqui. Por quê? Tem essa profundidade na peça. Né? E aí, a calda não vaza. Gente! Ó! E aí, você leva de um lado pro outro. Muito bonita, né? E aí, vamos falar assim. Você assou um bolo. Né? Você já corta ele em cubos. Olha. Assou o bolo, põe ele lá na tadeira. Já corta ele em cubos. Já deixa tudo certinho aqui. Fez lanchinho. Fez lanchinhos da tarde. Enfim. Já dá pra deixar aqui. Né? Então, assim, gente. Essa peça aqui é multiuso. Não é só... Ah! É a boleira da Tupperware. Não! Vocês podem colocar outras coisas aqui. Salgadinhos em geral. Né? Doces em geral. Olha aqui! Que coisa mais linda! Ai, ai! Acho que eu tenho que ir pra outro produto, né? Se quiser comprar ela, tem disponível pra vendar. Só dá um oizinho para a Gi. E aí... Deixa eu pôr ela aqui do ladinho. Vamos falar aqui da Smart Porta Pão, né? Já que a gente já falou da boleira. Gente, olha essa Smart Porta Pão, tá? A Smart Porta Pão, ela vem com esses detalhes em preto. Igual aquela Smart Porta Pão, que é aquela compridinha de pão de forma. Então, quem já comprou aquela peça, essa daqui, vai fazer jogo. Olha que coisa linda! Aquela lá é legal pra um pão de forma, um pão, mas aqueles compridinho. Dá pra pôr tranquilamente. E agora, você compra essa outra. Pra quê? Pra colocar pães maiores, tá? Então, você pode colocar seus pães aqui tranquilamente. Tá bom? E... Olha! Fala sério, hein? Curti pra caramba essa peça aqui. Uma peça muito bonita da Tupperware. Aí, ó. Encaixou aqui essas beiradinhas... Beiradinha. Essas beiradinhas aqui. É pra sua... Pro pão, né? Respirar, vamos falar assim. E evitar que ele mofe. Tá bom? E... Fica aí o convite pra comprar com a Gi. Eu tenho uma unidade dela disponível. E... Deixa eu pegar aqui o valor dela. Tava tão facinho aqui o valor dela. Ela sumiu, gente. Tomou, doriu. Tan, 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 tan. Olha só. O precinho promocional. R$ 160,00. Tá bom? Já que a gente tá falando de caixas grandes, né? Eu vou mostrar uma caixa. Que eu falo que é a minha queridinha da Tupperware. Que é essa caixa de 10 litros de flores. Gente. Dá pra ver as flores? Eu acho que dá, né? Olha aqui a perfeição dessas flores. Dá pra ver bonitinho, né? Linda, né? Ela tem essa alça aqui que te ajuda a transportar de um lado pro outro, né? Aqui ela é de 10 litros. Ela tem esse encaixe certinho aqui nas beiradinhas, né? Pra você fechar o seu alimento. Toda peça quadrada. Sempre abra os quatro cantos primeiramente, tá? Ainda mais essas peças que são novas, gente. Elas são muito firmes. Olha por dentro da peça. Que coisa linda. Então, imagina você vai pro churrasco. Você fez aquela comida gostosa. Ou você fez aquele bolo gostoso. Porque assim, essa peça aqui você pode usar, né? Como você bem entender. Você põe o que você quiser. Até mesmo pra organização da casa. Maravilha, você pode usar ela. Ué, a peça vai ser sua, né? Você não pode colocar ela nem no micro-ondas, nem no congelador. Não fazendo isso, a peça é tua. Tá bom? Aqui, ó. Já fechei ela. Linda. E se você quiser comprar, a gente tem disponível pra venda. R$200 o valor dela. Tá bom? Nessa cor vermelha marsala, né? Gente, ela é linda. Linda, linda, linda. Aí, deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo facilitar pra mim não ficar sambando aqui, olhando a ficha, né? Vocês vão me pegar daqui a pouco. Aqui, ah, e esse aqui, gente. O Clear Dispenser, 200ml. Olha que passeio, é mais top. Essa aqui eu tenho uma em casa. Na verdade, tá aqui na minha mãe. Que a gente colocou molho de pimenta. Então, colocou as pimentas pra curtir aqui. E aí, vai dosar. Aqui ele tem aquele bico dosador. Sabe aquele bico dosador inteligente? Que não deixa pingar? Então, é ele. Aí, aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Acredito que sim. Tem aqui um silicone. E aí, a hora que você fecha, lacra bonitinho. Eu não sei se no vídeo dá pra ver direito. A cor é roxinha. Embaixo é policarbonato. Material super resistente. E ele é de 200ml. Tem pra venda? Tem sim, ó. Tá? Valor pra venda dessa peça que eu estou passando é de 50 reais cada peça. Tá? Então, se você quiser comprar, dá um oizinho aí para a Gi. É... Continuando aqui. Tem um kit. Que eu acabei pegando pra ver, né? Falei, ai, se alguém quiser. Eu tenho essa peça aqui. Que é lá a tigela alegre de 3.5 litros. Tá? E essa peça só tem uma coisa. Ela não tem a tampa. Tá? Porque tem peça dessa que vem com tampa e essa aqui, sim, não tem a tampa. Tenho duas unidades. Ela é branca por dentro e esse dourado bem feio por fora. Se você quiser comprar essa peça, tá num preço super promocional de 85 reais. Tá? Então, quem quiser essa peça, 85 reais. 3.5 litros. Olha, gente, por dentro. Agora, fim de ano, uma saladona aqui dentro. Hum! E aí, né? Tem esse jogo de copo, que é da mesma linha. Ela é a linha alegre, né? Aqui. Ó. Por dentro ele é branco. Por fora ele é dourado. E acompanha aí, ó. A mesma linha da minha amiguinha aqui. Tá? Esses copos, o joguinho de 4 unidades dele, tá? O joguinho de 4 unidades dele, eu tô passando a 120 reais. Inclusive, tá até um pouco mais barato que aquele da vitrine, tá? E aí, são 4 unidades. Vem os 4 com as tampinhas, ó. E aí, eu tenho um jogo. Um jogo. Ixi, peraí. Não, tenho dois jogos desse disponível, tá bom? Alegra tem duas. E esse jogo aqui, dourado, eu também tenho dois, tá? Ah, e essa água aqui é pra gente fazer assim, ó. Bebê. Vamos falar agora num conjunto, né? A gente já fez vários testes, a gente não sabe o porquê. A gente não consegue... A hora que a gente manda os vídeos em si, né? As fotos e tal. Essa jarra vem parecendo azul no vídeo, gente. Só que ela é roxa, tá? Essa jarra Premier de 2 litros, nessa cor roxa bem feia, tá? A jarra custa 100 reais. E aí, eu tenho o jogo de copo também, da linha Premier. 4 unidades do copo, tá? A litragem dele é de 410 ml. Então, os 4 copos mais a jarra, formam um lindo conjunto. Olha, a jarra 100 reais e o conjunto dos 4 copos, tá? Os 4 copos, 140 reais. Ó, os 4 copos. Lindos, né? Esses copos aqui, eu tenho deles em casa. Eu tenho na cor turmalina. E quem me acompanha lá no Instagram, o Mãe Caseia agora, né? Vai ver sempre que eu tô postando, que eu tô usando eles. Porque eu uso mesmo, minhas peças estão lá em casa, não são de enfeite, não. Eu uso pra caramba mesmo minhas peças. Tem gente, às vezes, fica nessa coisa. Ai, não uso e tal, né? Aí, aqui, eu tenho os pegadores alegra, da cor branquinha. Isso aqui é bem bacana. Você vai pegar uma salada, enfim. Olha só. Deixa eu mostrar aqui com a saladeira. Vamos falar saladeira, vai. Com essa tigela alegra que a gente já tem aqui. Ó, com os pegadores alegra, show de bola, né? Espetáculo pra você montar a sua mesa, ó. E você vai pagar quanto nessa danada aqui? Esses aqui estão por R$39,00, tá? R$39,00 o valor dos pegadores alegra. Produto maravilhoso aí pra vocês terem em casa. E usar, gente? Porque tapoer é pra usar, não é enfeite, tá? Tapoer, vamos gravar aí com a gente. Tapoer não é enfeite. Tapoer comprou, é pra usar, tá? E aí, tem aqui falando em copo também do Premier. Olha esse copo do Premier. Que copo mais show de bola. Perfeito, né? Esse copo aqui, quatro unidades dele, tá? Um joguinho, ó, com quatro unidades. Bem feio, tá? Então, esse joguinho aqui, ó, de quatro unidades, a gente passa por R$120,00, tá? Cada copo, R$295,00. E o que eu acho legal desses copos? É isso aqui que eu acabei de fazer. Você pode empilhar, deixar num cantinho do armário. Você vai receber uma visita? Esses copos de vidro, gente, é só peso que a gente carrega, é só risco que a gente corre de fazer mais lambreca. Porque, assim, isso aqui derrubou com água, secou a água, acabou. Derrubou um copo com vidro, o que vai acontecer? Vai ter que limpar o vidro e vai ter que secar a água. Vai virar aquele auê. Ainda mais quando tem visita em casa. Se você serviu pra visita, porque tem mais gente em casa, né? Ainda você tá sozinho e tal, já é complicado. Agora imagina com visita. Então, lá em casa tem alguns copos tendo super luxo. Vai visita em casa, é o copo que eu pego. Põe lá na mesa, fica todo mundo à vontade. E o melhor, acabou, vai limpar a mesa, empilha, tudo leva pra pia. Tem que fazer umas pilhas assim, vai embora. Não tem problema algum, né? Se cair, o máximo que vai acontecer é dar uma riscadinha no policarbonato. Porque policarbonato não quebra, né? Com tanta facilidade assim, né? Tem gente que fala, ah, já vi policarbonato quebrar. Até hoje eu não vi, né? Inclusive, é fabricado em material de janelinha de avião. É um produto bem resistente. Tem muita gente que faz os vídeos passando por cima do... Ou a roda por cima do... Passando por cima de policarbonato. Eu, particularmente, não tive coragem ainda, né? Não por conta de achar que vai estragar, e sim por conta de achar que vai riscar, né? Minhas peças, enfim. Aí tem esse kitzinho aqui, olha que coisinha mais linda. Porta petisco, tá? 630 ml. Esse aqui, gente, eu vou ter que confirmar se eu tenho mais unidades, tá? Esse aqui eu não... Eu tenho anotado aqui umas coisas que eu tenho que ver certinho. E eu acho que eu não tenho mais, tá? Mas caso eu tenha, se alguém quiser comprar, dá um oizinho que a gente passa o valor, tá? Continuando. Faz assim já, né? Gi, você conseguiu mais? Sim, galera. Eu acho que, de longe, foi o produto mais pedido do Rio de Janeiro, que a Gi, né? Não comprou a mais. E é a bandeja, tá? A bandeja, ela é a bandeja retangular. Olha que bandeja mais linda. Ela tem esse brilho por fora, por dentro ela tem essa coisa mais áspera, né? E é legal, porque como você vai servir, né? Às vezes você vai ficar escorando, raspando e não vai marcar a sua peça. Diferente se ela fosse brilhosa nessa parte de dentro, né? Vamos falar assim. Então, essa bandeja aqui, linda, tá? A Gi tem disponível pra venda, sim, tá? Se você quiser comprar, entra em contato, tá bom? O valor dela é de R$75,00 cada, tá bom? Se você quiser comprar essa bandejinha bem feia, é só dar um oi aí pra Gi, tá? Aí, ai, 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 tem uma faca aqui. Deixa eu até dar um jeito aqui, porque essa faca eu tenho medo dela. Gente, olha essa faca aqui. Essa aqui é a faca para filitar Chef Cirrus Pro. Olha o naipo da faca. Essa faca eu consegui na minha primeira lojinha, que eu fui no Super... Desculpa, na... Ah, é Tupper Fest. Que eu fui no Tupper Fest. Logo lá em 2017... Não, 2017. Agosto de 2017. Que eu fui lá, no meu primeiro evento da Tupperware, tá? E aí eu comprei essa faca. Essa faca ficou quase um ano guardada na caixa dentro lá em casa. No meu armário em casa. Aí eu dei pro tio meu de presente, que eu sabia que ele ia usar. Eu já nunca tive coragem, porque eu acho ela muito afiada, tá? Então, essa faca aqui é a faca para filetar Chef Cirrus Pro, tá? Essa faca aqui, eu tenho que ver se eu tenho ela disponível pra venda, tá? Por quê? Eu comprei umas unidades também. Tem que confirmar se uma das clientes que comprei vai querer mesmo. Então, eu prefiro nem falar preço, nada, pois eu vejo com ela. E dessa faca aqui, que é a faca Serrilhada Universal Series, tá? Cirrus, não sei falar direito. Essa faquinha aqui, gente, pra cortar um tomatinho, é maravilhosa. Toda essa parte de película, vamos falar assim, que tem a pelinha fina, né? Nos alimentos, beterra... berinjela... berinjela, beterraba. Essa faca aqui é maravilhosa. E o valor dela, o valor dela, essa aqui sim, eu tenho duas e é R$120,00, se vocês aí quiserem comprar lá. Aí, a gente chega num produto que, falar a verdade pra vocês, eu tenho que aprender a usar ainda. Nunca tinha visto esse produto, tava lá disponível no Super Seminário, e aí eu acabei comprando. Eu acho, aqui, eu só tenho que ver como que faz as trocas. É isso mesmo. Aquela, ah, tá, ah, tá. A gente vai aprendendo, né? Ah, e eu vou depois testar. Sei que tá parecendo que faz em, em, tipo macarrãozinho, gente. Ah, eu acho que eu vou acabar pegando um desse pra mim. Ah, gente, hein? Aprendendo a utilizar os produtos em vídeo, em live, essa Gisele é fogo. Olha, gente, eu não vou mexer com essa produto aqui agora com vocês. Mas, pelo que eu tô vendo, essa parte aqui a gente substitui aqui. E no que a gente faz o fatia, já é pra fazer, sair em macarrão. Olha, a Ana tá aqui comigo hoje, galerinha. E eu acho que é isso mesmo. Que bacana. Não vou ficar me matando aqui, como tem lâmina. Eu tô meio afobada porque eu acabei, eu acho que descobri uma coisa que a peça faz. E aí, né, é perigoso eu acabar me cortando aqui, me machucando, tá? Então, eu vou tirar aqui depois com calma, vou olhar aqui com calma. Mas eu tô achando que é alguma coisa assim, que a gente encaixa ela de alguma forma, pra fazer ele, aqueles filetinhos, sabe? Olha, eu acho que eu já... Depois eu vou procurar certinho, me formar. Aí eu sou fuçada, né? Mas olha aqui, a gente já coloca essa lâmina aqui. E no que a gente fateia, né? Eu acho que dá certo. Será que é isso? Ah, sei lá, gente. Depois eu vou ver certinho, eu mostro pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Eu tô falando coisa errada. Gisele, para de mexer nessa peça. Enfim, essa peça aqui, eu tinha cobrado duas. Só vai ter uma, porque uma vai ser minha, porque essa aqui eu vou testar. E vai ficar pra mim, porque eu já sei o que essa peça vai fazer. Ai, meu Deus do céu. Eu me divirto. O Fred fala, Gisele, quando você ficar inventando de ver as coisas em ao vivo, ao vivo, né, nas gravações, para o vídeo e corta. Amor, eu sou, eu sou autêntica, não tenho o que falar. Aí a gente vem aqui para as frutelas. Olha, gente, essas fruteirinhas, que coisinha mais linda. Tem a pituquinha, fruteira pequena floresta, tá? Cada uma delas, eu vendi elas a 35 reais, tá? Nossa letra ali tá feia. E a grande, tá? A grande eu tenho mais unidades disponíveis, 70 reais a fruteira. Tá? Então, 35 e 70. Grande e pequena. Enfim, eu vou pegar uma dessa pra mim, porque faz tempo que eu tô querendo pegar uma fruteirinha. Chega a fruteira, as outras vezes que chegou, sabe o que a Gi fez? Vai. Já vou falar. A Gi, entendeu? É. Falei que ia pegar pra mim, porque era a minha, era a minha. Aí vem a cliente. A Gi! Então. Aí o que a Gi fez? A Gi passou pra cliente pra atender, e atender bem como a gente sempre tenta fazer aí. Aí, tem essa tchuquinha. Essa tchuquinha aqui é sucesso. Muita gente querendo ela. É a garrafinha térmica de coração. Esse produto, gente, eu tenho ali em casa. Eu adoro levar um chazinho de um lado pro outro. Então o que eu faço? Olha aqui. Coloco meu chazinho lindo, maravilhoso aqui. Né? E aí pra mim servir, ó. Na tampa mesmo. Não dá nada, não. Tampinha já vira um copinho. Tá? Essa garrafinha de coração, muito feia. Tá? E eu sei que ninguém quer. Ninguém, ninguém, ninguém quer. Tá? Quem quiser ela, 145 reais a unidade. Ela vale bem mais que isso. Porém, assim, vocês sabem, né? Eu tenho meio que... Tem coisa que eu acho que não vale a pena a gente... Não precisa também colocar tanto. 145 é um valor bacana. Que vocês vão ficar contente. Eu também vou ficar contente. Né? Tenho também a jarra super luxo. A jarra super luxo desse fundo aqui. Que é o fundo dourado. Tá? Essa jarra aqui. Olha que jarra mais linda. Ela eu tenho disponível também pra venda. 100 reais a unidade, tá? 100 reais o valor da jarra super luxo. Quem quiser comprar. Ela é uma jarra que já veio. Essa jarra é a que eu tenho em casa. Eu tenho essa jarra em casa de uso. Gosto muito da minha. Tem também essa... Olha essa tchukinha, gente. Micro Plus redonda de um litro. Essa Micro Plus aqui bonitinha. Linda, né? Olha aqui que gracinha. Você pode servir na mesa. Dessa forma. Né? Vai guardar alguma coisa na geladeira? Você coloca a tampa. Põe assim. Né? Quer esquentar alguma coisinha rapidinha? Por que não? Você pode usar a tampa também. É uma tampa que vai no micro-ondas. Né? Então é um produto que você pode usar aí. Da forma que você quiser. E o valorzinho da Micro Plus. Ó. 70 reais, tá? Valorzinho bem bacana aí. Que cabe no bolso. Eu falei. Não vou ficar colocando muito alto não. Porque essas tchukinhas aqui, elas são muito fofinhas, gente. Muito boas, assim. Muito práticas, sabe? Então é bem bacana. Daí... Tan, 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 tan... Ai, tem um produto. Tem um produto. Que a hora que eu vi lá no seminário, eu falei. Uh, uau! Que assim, gente. Eu gosto muito da minha tábua da Tupperware. Eu uso bastante a minha. Só que ela é muito grande, né? Tipo... Às vezes, por exemplo, eu quero fazer... Só cortar alguma coisinha. Papapá, sabe? Um limãozinho, alguma coisinha. Quem já viu? Quem me acompanha no canal? Né? Quem tá vendo aí os nossos vídeos da cozinha? Eu não sei se a gente chegou já nessa parte. Porque estão os vídeos programados. Mas eu tenho uma tábuinha pituquinha. Que é a que eu uso pra coisa rápida. E não é da Tupperware. E agora eu vou ter a tábua da Tupperware. Porque essa daqui, ela é pequenininha. Então ela é prática, sabe? Papapá. Né? Esse papapá. É pra essa peça aqui. Então ela fica no cantinho lá da pia e acabou. Tá? Ela, diferente da outra, ó. Ela não é maleável geral. Ó, ela... Você até mexe um pouquinho ela. Mas ela é dura. Né? Comparada a outra. Tá? E ela eu tenho pra venda. Tá? O valor dessa tabuinha... Cadê você? Aqui. R$75, tá? Gi, por que esse produto é caro? Porque esse produto não é daqui. Blá, blá, blá. É da lojinha. A gente tem as, né? Colocar um pouquinho em cima também. Não foi um produto barato lá na lojinha. Então, esse é um valor bacana aí pra passar pra vocês. Se quiserem comprar, eu tenho uma unidade... Deixa eu ver... É... Tem quatro. Quatro unidades dela pra venda. Então, ó. Corre aí. Tá bom? Temos também, galera, a nossa tesoura de frango. Olha essa tesoura. Ó. Ela é toda, toda, né? Então, a gente fecha aqui e travou bonitinho. Guardem sempre assim. Por quê? Pra você não se cortar, pro seu marido não se cortar, pra sua família não se cortar, né? Por isso já tem esse dentinho que é pra gente guardar, tá? O que é legal. Essa peça aqui você pode usar tanto o destro quanto o canhoto. Ambos dá pra utilizar de forma normalmente, tá? Então... Tuk, 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 tuk. Tinha muito pedido, né? Quando eu consegui elas, eu consegui um precinho mais caro, eu consegui passar todas elas a R$200, que eu peguei mais com consultora, com líder. E agora, né? Eu consegui um preço mais legal lá no seminário. Então, quem quiser, estou passando elas R$150,00 e tenho várias tesouras de frango disponíveis pra venda. Que eu tenho também essas travessas Lotus. Olha que travessa mais linda, gente. Top, né? Muito bonito. Essa travessa Lotus aqui de servir, ela chama... Como que é o nome dela? Deixa eu confirmar aqui, pra não falar arte pra vocês. É... É isso mesmo que eles falam. É, travessa Lotus, tá? Quem quiser, cinquentinha leva. Olha que peça mais bonita pra servir a mesa. Tem também a tigela batedeira, tá? Essa tigela batedeira aqui, ela tem um toque aveludado. Ela é muito linda por dentro. Olha isso. Por dentro ela é branca, por fora ele se... Azul, né? Azul céu, né? E... Deixa eu pegar aqui... O valor dela é de R$70,00 que eu estou passando. Ela tem um litro e meio. E aqui a tampinha dela, olha só. A tampinha dela solta, tá? Deixa eu ver aqui pra fora. Tá? Porque a tigela batedeira aqui dá pra colocar as espátulas da batedeira aqui e bater. Eu, particularmente, não gosto, né? Não faria. Porém, quem quiser fazer, né? Essa aqui é realmente o que foi pensado pra essa peça. Tem esses detalhes, né? Muito linda. Essa aqui eu tenho, acho que duas pra venda, tá? Continuando, não menos importante. Esse kitzinho aqui de clear, tá? Clear de 750ml. Três unidades dessas peças. Olha que linda. Três dessas por 100, tá? Então, quem quiser... De 19, 19, 30, 7, 8, 8, 5, 4... Tô... Aqui a gente tem... A tigelinha dominó, tá? Então, são duas de 270ml. Olha que coisa mais linda. Essas duas unidades aqui eu vendo o kit, tá? O kit dessas eu tô vendendo a 30 reais. Então, quer comprar? Dá um oi. 30 reais o conjuntinho. Vem duas. Um amendoizinho na mesa, salame, mortadela, queijos, enfim, ó. Na mesa, que chique. Coloca vários desse. Ai, meu Deus. A mesa vai ficar, ó, chinino de linda. Aí, aqui... Eu tenho essa tigela Premier de 6 litros, tá? Tigela Premier é um espetáculo à parte, né? Eu acho elas lindas. Essa cor aqui, maravilhosa. Super combina com o quê? Olha! Gente! Top, né? Ela é de 6 litros. A tigela Premier eu acho bacana. Esse detalhe delas, ó. E quem quiser comprar ela, 140 reais. É o valor. Eu tenho duas unidades pra venda. Tá bom? Tamo acabando, galera. Tem o quê? Ultra Pro! Ultra Pro de 1,5 litro, tá? 200 reais o valor delas, tá? De tudo isso, gente, esses produtos aqui, eles são bem chatinhos o valor pra comprar deles, delas, tá? Então, quem quiser ir comprar, só dá um oi. Isso aqui é super útil, gente. Eu uso demais as minhas, porque vai no forno, vai no micro-ondas, papapá, sabe? Então, tá aí disponível. Eu acho que eu tenho uma. Eu tenho que confirmar, mas eu acho que eu tenho uma, tá? Aí eu tenho aqui essa daqui. Essa aqui, ela é mais gordinha. Ela é de 3,5 litros, tá? Ela é maiorzinha. E essa maiorzinha aqui, quem quiser, o valor dela é 270, tá? 270 reais a unidade. Gi, por que tudo isso? O produto é diferente, o material é diferente. E vocês vão ver, né? Quem tem, quem usa, fala que vale a pena, porque é um produto bem, sabe? Papapá, é ela. Então, tá aí disponível, tá bom? E estamos chegando na reta final. Porque aqui a gente tem a bolsa da Nutrimatics, tá? Essa bolsa, galera, olha que linda. Eu tenho só uma pra venda, tá? Mas eu nem cheguei a ver o valor. Se alguém se interessar, dá um oi. Se eu não ficar pra mim, eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Essa bolsa aqui da Nutrimatics. E a lancheira! Lancheirinha da Nutrimatics, linda, maravilhosa. Perfeita, né? Então, a lancheira da Nutrimatics, ela é muito bacana por dentro. Essa daqui já tem... Não é que já tem dono, mas já tem o que eu vou fazer com ela. Olha que perfeita por dentro. Linda, né? Essa aqui eu tenho que ver também, mas eu acho que essa aqui também não vai ter não, viu? Pra venda. Mas se alguém se interessar, dá um oi que a gente vê se a gente vende ou não. E pra fechar, a luvinha! Gente, essa luva aqui não é uma luva térmica, é uma luva só de tecido, né? Mas se você vai tirar alguma coisa quentinha do forno, né? Vai pegar alguma coisinha no micro-ondas, né? Não aquelas coisas, tem umas coisas que é muito quente. Aquelas, o meia boca, vamos falar assim, você só esquentou um pouco. Pra não colocar a mão direto, você pode usar essa danadinha aqui. Essa aqui eu tenho pra venda e essa aqui terá uma surpresa pra vitrine 13. Eu só adianto. Vai ter que comprar a Kaji pra ganhar. Uh! Nossa! Então, gente, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido os nossos produtos aí da lojinha. Se você não comprou e quiser comprar, entre em contato, dê um oi. 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4. Se não se inscreva, se inscreva. Se não comentou, comente. Se não curtiu, curta! Tá bom? Um beijo da Gia, até o próximo vídeo e tchau, tchau!